Fala aí meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E meus queridos, continuando a nossa série de Minecraft aqui nesse super servidor, mano Bom família, o que a gente vai tá fazendo aqui hoje, mano? Bom, como vocês sabem, né? A gente estava minerando, mano E olha só o meu dinheiro, mano, tá com 140 milhões Porém, a minha picareta, mano, ela tá arrebentada, mano Olha isso, cara, já foi muito tempo minerando, cara Fiquei minerando em off um tempo pra eu poder voltar e mostrar pra vocês, tipo, um dinheiro a mais E com isso a gente conseguiu 40 chaves de minerador E a gente vai, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir essas caixas, mano O cara jogando o bagulho do kit PVP A gente vai abrir essas caixas, mano Então, bora começar primeiro pelas caixinhas 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 5 milhões, 500 mil, 500 mil, 2kk, 500k Então, vamos abrindo A gente ganhou um booster, nada, 2kk, 100 de XP, nada Boss aranha, cara 10 milhões, 10 milhões, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 500 mil 500 mil, nada que pena, tá 217 milhões a gente tem, cara E o que a gente vai fazer com esse dinheiro hoje, mano Deixa eu só guardar, mano, umas paradas aqui Ó, primeiro Eu descobri que aqui tem o barra mercado Mervado não, né, mano É mercado Bom, o barra mercado, ele tem tudo isso aqui, cara Tipo, tudo, 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 tudo E eu vou comprar uma picareta Melhor A minha tá nível 24 Né, ela é uma picareta boa Ó os estandartes, mano Caralho, 2 milhão Eu queria Keymaster, 55 milhões Mano 950 mil Bandeira Uchiha Ah, essa aqui eu tenho que comprar, mano Tenho que comprar Bandeira Uchiha eu vou comprar, mano Pra botar na minha casa Porra, Naruto, não é, mano Tá na veia Naruto tá na veia, mano Nem vem Eu quero comprar uma picareta Tipo, foda, tá aliado Uma picareta muito foda Ah, claro, né Começando o episódio A gente já vai fazer o nosso Rank Up, mano A gente tá pra comerciante Vamos pra comerciante 2 E, cara A gente vai Dá pra upar mais uma vez, cara Vamos sair do comerciante A gente vai pra negociante, cara Vamos pra negociante E temos a nossa aqui de Rank Up, mano Será que a gente consegue uma picareta, mano Vamos torcer pra ver uma picareta Veio 64 esponjas, mano Eu não sei o que eu faço com esponja até agora, cara Vou guardar aqui as minhas coisinhas E já vamos lá pra Warp Loja, mano Aqui a gente vai fazer a nossa casa Eu quero comprar quartzo Que eu gosto de casa de quartzo, né, mano Eu sou fissurado em casa de quartzo Que eu acho lindo A gente precisa desse quartzo Desse É esse daqui, não? É, esse aqui Mano, tem um beacon aqui também Eu vou comprar um beacon só Pra colocar lá Belezura Agora a gente precisa de vidro, mano Vamos comprar vidrinhos Onde que tem vidro? Eu quero vidro Aqui Achei Eu vou comprar o vidro normal Eu acho ele mais bonito Comprar aqui alguns packs de vidro Por enquanto É o que a gente precisa A gente tá com 203 milhões ainda Fizemos uma baita de uma compra E ainda tá sobrando dinheiro pra caceta, hein, meu? Mas o que é isso, hein, meu Brasil? Fala pra mim Fala comigo, Brasil Agora vamos dar um barra plot Barra plot home Plot home Bom Tá de noite E vamos começar a nossa casa Este é o nosso terreno A gente vai fazer Uma limitação Que vai ser dessa parte aqui Né? Até aquele outro lado Que essa parte aqui Vai ser a nossa farm E aqui vai ser a nossa casa, mano Então Vamos botar a mão na massa aí Família Terminando aqui Os últimos blocos Falta só esse bloco Até Opa Na verdade Eu já terminei Eu Esquece o que eu falei Bom Seguinte, meus queridos Ficou desse jeito A parte de cima E a parte De baixo, mano Que ficou o segundo piso Que a gente vai utilizar E também O piso primário O piso primário Ele é o que a gente Mais vai mexer Falando nisso Deixa eu já tirar Isso aqui O piso primário O piso primário É o que a gente Vai colocar A parte De LED Aqui Meu Deus Calma aí É Paiou o bagulho Ali Que eu queria fazer Mas enfim Essa parte aqui De terra A gente vai tirar Tudinho Isso também E vai fazer igual Lá na parte de cima Entendeu? Porque daí não vai precisar Da luz daqui Dessa parte Vai estar refletindo em cima Esse daqui vai ser a parte Mais iluminada Que tem, mano E eu acho Que fica legal Acho que fica bem bacana Tá ligado? Tipo, bonito Eu vou tirar aqui tudo Pra ver como é que vai ficar Eu comecei pelo quartzo Aqui em cima Então eu tenho que começar Pelo quartzo Aqui embaixo também Então no caso A gente vai fazer Da seguinte maneira Bom, meus queridos Terminamos aí Acho que agora Vocês vão conseguir entender O que eu tô falando Que é A parte que você Vai entrar Tudo claro, né? Aí eu só tenho que fazer Uma partezinha aqui Que vai ser A nossa Escada Cara, a escada Ela tem que começar Daqui, ó Bom, vai ser a escada Desse jeito Eu acho muito bonito Quando a escada Ela é feita Dessa maneira aqui Que eu coloquei Claro, eu vou ajeitar ela Porque não é desse jeito Que ela tem que ficar Mas esse daqui Que fica esse vão aqui, mano Que fica um vão fake, ó Tipo, não dá pra você Colocar nada Eu acho ele Muito interessante, mano Eu acho ele muito lindo Tá, essa parte da casa Ficou muito boa Agora a gente tem que Envidrar ela inteirinha Nessas laterais E deixa eu ver O que mais A gente vai fazer A porta Eu vou fazer Só uns baús aqui Vamos fazer Só alguns baús A gente fez oito Vamos fazer mais Aqui, ó Ok Dezessete Dezessete baús Tá tranquilo Meus queridos Terminei De colocar o vidro Aqui em tudo Tudo com vidro, mano Tudo bem bonito Essa parte aqui Pra que que ela serve, mano? Ela tá aberta Que ela tá exposta Bom, por enquanto só, né, mano? Vamos só dar o acabamento Nela aqui, então Que ela vai ser Meio que um cruzado Assim, tipo Meio que pra passar alguém Sabe? A gente meteu uns Um pouco na cabeça Beleza Eu vou começar a fazer As ferramentas Tudo dos meus baús Que eu tenho Vou organizar E é isso, né, meus queridos Não tem muito Que eu mostrar Hoje pra vocês Porque, né Conforme eu falei Eu ia fazer a casa Com vocês Pra ver como iria ficar, mano Pra ficar um negócio Bem legal, né? Terminamos O que a gente queria Foi a nossa casa, mano Ficou muito show de bola Eu espero que vocês tenham gostado Mano, da casa Se vocês quiserem fazer Alguma alteração Vocês me falam Pra gente começar a fazer Mas, por enquanto é isso Meus queridos Se você gostou Já deixa o seu like Que vai estar me ajudando Muito aqui no canal Cara, vocês não fazem ideia Do quanto isso me ajuda E, claro Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho Das notificações Pra ficar por dentro De tudo que acontece Aqui no meu canal, beleza? E fazer parte também Dessa família Que cada vez mais Tá crescendo Lembrando também Que o canal Tá com uma vaquinha online Se você quiser Tá ajudando O seu 1 real Já ajuda muito E se você quiser Pode estar me seguindo Nas minhas redes sociais Que tá aqui na descrição também E também tá aparecendo Na tela pra vocês Então é isso, meus queridos Valeu, falou E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau